O Parque Tecnológico mantido pela Prefeitura de São José dos Campos iniciou tratativas para um termo de cooperação técnica com o metrô de São Paulo. O diretor-presidente da companhia, Silvane Pereira, além de diretores que compõem a equipe do núcleo de inovação tecnológica da instituição, visitaram as instalações do Parque Tecnológico para conhecer projetos e oportunidades de parcerias. De acordo com Silvane Pereira, há muitas oportunidades de sinergia para negócios em inovação com o Parque Tecnológico, como por exemplo, a modelagem de um programa de inovação aberta e a experimentação e validação de tecnologias para o ambiente metrô. Especialmente 5G, internet das coisas, inteligência artificial, robótica e realidade aumentada.